Música Salve galerinha do Youtube, vamos continuar aqui com o Arduino A gente vai estar vendo como utilizar esse display, esses aparelhos USB, MP3, geralmente eles queimam e acaba sobrando display A gente pode utilizar no Arduino e para isso eu criei uma biblioteca, é bem chatinho de mexer com ele Ele trabalha com vários códigos aí, mas aqui vai ficar simples, vou mostrar ele aqui, a luz para a gente poder ver todos os símbolos Ficar no escuro fica meio difícil ver, bom os pinos eu liguei direto no Arduino né, um pouquinho de preguiça aí A partir do pino 2, são 7 pinos que esse display tem, ele tem 4 dígitos e alguns símbolos né Se eu chamar a função e não enviar nenhum parâmetro, os displays vão acender todos como 0, deixei ele assim Ok, se eu mandar o número 1 por exemplo, como parâmetro, ele vai acender o nosso primeiro dígito lá né O último ali, como o número 1 né, o número que a gente pedir Jogia, jóia Se eu colocar mais um número, vai ser o próximo dígito, vão ser as dezenas aí né Aparecer 21 Ok Próximo dígito aí também, vou colocar o número 7 Desculpa a imagem aí que tá meio escuro, mas dá para entender né 721 É isso aí, depois a gente pode pôr o próximo, etc Vou colocar um contador aqui, um timer Só como exemplo para a gente ver A gente já aprendeu a fazer timer né, não precisa ficar explicando Bem simples A unidade dos segundos, a dezena dos segundos, a unidade dos minutos, a dezena dos minutos Já é jóia Contando aí o nosso timer E a gente utilizando o nosso display aí de sucata Esse display é bem barato, dá para utilizar em alguns projetos né Se eu colocar mais um dígito, o próximo Ele vai para os símbolos Ele vai acender o nosso primeiro símbolo O símbolo ali do play Fica difícil de identificar por causa do brilho né Se eu colocar na frente do monitor Joia, joia Como a gente não pode dar play e pause ao mesmo tempo Eu vou utilizar o mesmo byte Para economizar aí Se eu colocar o número 1 Eu vou acender o pause Belezinha Vou voltar para o 2 Ele apaga Se eu colocar um próximo dígito Vai ser o próximo símbolo Então é jóia Não dá para ver aqui Mas é USB né Por causa do brilho O símbolo seguinte aqui O SP É isso aí Se eu colocar mais um Ele vai para o próximo símbolo Que é o símbolo da bateria ali né Aquela pilha Ok Se eu colocar o número 1 Ele vai acender o de baixo Que é o FM Dificilmente a gente vai utilizar esse Tem mais ainda Se eu colocar mais um Eu vou acender os dois pontos A gente pode fazer ele piscar aí Para fazer um relógio e tal Ok Se eu colocar o número 1 Vai acender o pontinho que tem ali É o único pontinho que tem É isso aí Bem simples de usar né Não tem nenhum segredo Ela tem que estar em loop Porque ela tem que estar sendo atualizada São muitas multiplicações aí A nossa função na verdade é uma classe né Classe SDUSBDisplay Esse é o nome que eu coloquei aqui A gente tem dois vetores Como privado ali Para ninguém mexer São os pinos Tá aqui né A gente pode escolher o pino que quiser Para poder ligar o display Eu coloquei em ordem Porque fica mais fácil Vou guardar eles aqui no vetor Para a gente poder trabalhar no last for E é isso aí Belezinha Bom Para utilizar aqui né A gente coloca o número dos pinos que a gente quer Comecei pelo 2 Porque o 0 e 1 dá interferência E vai até o 8 ali É só encaixar Tem que incluir a nossa classe Tem que incluir a nossa classe Criar um objeto aqui Que nem a gente faz nos outros displays E a gente pode acessar As nossas funções aí né Enviar aí os dígitos Como a gente já tinha visto Aqui a função display Que vai exibir os dígitos Tem os parâmetros De 0 até 3 ali São os nossos 4 dígitos Depois são os nossos símbolos né Play e pausa E etc Aqui embaixo a função Que a função que acende os segmentos Esse display ele tem um detalhe Ele acende os segmentos com 0 e 1 Mas os demais pinos Não pode estar nem 0 e nem 1 Senão dá problema Como que eu resolvi isso né Eu passei os pinos como input Quando não estão sendo usados E funcionou direitinho Para a minha sorte aí Ok Aqui a gente tem a função dos símbolos E a função dos dígitos né A dos símbolos é de 4 até 7 E a dos dígitos de 0 até 3 Ok Bem simples né De usar Vou deixar na descrição do vídeo Para o pessoal baixar Quem tiver o display aí Ou quiser utilizar Até a próxima aí galera E desse um like aí Porque deu bastante trabalho Na verdade eu não tenho o que fazer agora né Por causa da quarentena Se cuidem aí E até a próxima Valeu galera E até a próxima